De volta com o Ligue Band pra você, lembrando que essa promoção continua até a semana que vem, portanto dá tempo de você falar com a sua galera. Agora é final de semana jogando aquela pelada, fala lá, liga no Ligue Band pra vocês ganharem esse conjunto com 18 camisas pra vocês jogarem aquela pelada bacana. Pode ser de futsal, pode ser de futebol society, não importa, tá? Ainda tem uma bola muito bacana, né, Carmo? Tá aqui, ó. Lá pelota. Se eu ganhar esse uniforme, posso trocar ele por verde e branco? Pode, por verde, por branco. Pode escolher a cor, né? Tem outras cores lá na Esporte Center que vocês podem escolher. Esse é de presente, mas de repente se você quiser comprar também, pode conhecer a Esporte Center em São José dos Campos. E tem também, gente, ó, Estância Nativa Sertaneja com Carlos e Jader, dia 29, sábado que vem. Muito bacana o show. E a Estância Nativa, a galera da Estância já ligou aqui e falou que é o seguinte, não são só dois convites, não. São quatro, ou seja, você vai com mais quatro pessoas pra curtir esse super show de Carlos e Jader. É o pente, é o pente. Eu vou estar lá, Antônio Carmo, vou carregar também. 9, 7, 11, 3 e 3, opção 5, depois opção 1. Você liga pra gente, diz pra gente por que você merece ganhar todos esses prêmios. Seja criativo, seja engraçado, seja o que você quiser. Pode ligar quantas vezes você quiser. A resposta mais criativa ganha sexta-feira que vem todos esses prêmios. Agora vamos falar de Copa Band Vale de Futebol Amador. Antônio Carmo, a Libertadores do Vale. Nesse domingo tem decisão aí pra alguns times, né? Pois é, nós teremos a segunda rodada da Copa, que é a rodada de volta da primeira fase, Andressa, com seis jogos. Dois jogos acabaram sendo cancelados em razão de problemas com as equipes. A gente já comentou ontem aqui até, né? Nós temos a tabela dos jogos aí, vamos colocar na tela lá. O grupo A, 10 e 40, Independência e Lyon, o clássico de Taubaté, no campo do Independência, lá no Beira Rio. Quem apita o jogo é o Luiz Cláudio Nunes, de São José dos Campos. Primeiro jogo foi 3 a 2 por Independência. Grupo B, 4 e 10 da tarde, no estádio municipal Juventino Lopes, lá em São Luís do Paraitinga. O time da casa recebe o Real Vale do Sol, de São José dos Campos. Apita o Tito, Vinícius Gonçalves, Dias Araújo, de Guaratinguetá, árbitro da Federação. Primeiro jogo, 2 a 1 pro Real. Grupo C, o Palestra joga em casa, em São José dos Campos, contra o Tigres, de Santa Branca, lá no João do Pulo, com arbitragem do Cristian Arlindo. Primeiro jogo, 2 a 0, Palestra. Grupo D, Atlético Mineiro e Eugênio de Mello, clássico de São José, no campo do Atlético, no campo dos Alemães. Apita o João Lamim de Guará, primeiro jogo, 3 a 2 pro Atlético Mineiro. Grupo E, cancelado, Santana e Juventude, motivo a eliminação da Juventude por ter utilizado um jogador irregular. Grupo F, também o jogo cancelado, Jornadaque e Silveiras, pela eliminação do Jornadaque, que não terminou o jogo contra Silveiras, no domingo passado, lá em Silveiras. Silveiras e Santana já estão classificados para as quartas de final. Pelo grupo G, o Parque Melua pega o Água Santa, de Campos do Jordão, um jogo que será no Gregão, o Stavros, Papadopoulos, o campo do Jaque, 4h10 da tarde, com arbitragem do, é, 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 da Ilton da Cunha. É o William Adalton da Cunha, o nome correto, Adalton da Cunha, esse mesmo. O Grupo H, que é de São José dos Campos e Arbitro da Federação. O Grupo H tem Nova União e Primavera, no Satiro de Oliveira, lá em Caçapava, com arbitragem do Daniel Fernandes, que é lá de Cruzeiro. Aí, no caso, os dois times que jogam em casa venceram a partida de fora da primeira rodada por três tentos a dois. Quero mandar um grande abraço aqui para o Mancha, para o Bolinha da Comissão de Arbitros, e também para o Jorge Gino, que é lá de Guaratinguetá, cuida da parte de arbitragem de Guará, e é uma pessoa que ajuda a gente bastante, assim como o Mauro, da Liga Municipal de Itaubaté, que também é o nosso chefe dos representantes. Bom jogo para todo mundo, a TV Band vai estar em Jacareí, acompanhando o jogo do Parque Meia Lua com o Água Santa de Campos, o Jordão, para a gente mostrar semana que vem. Beijo para o L Robocop também, parceiraço nosso aqui do Jogo Aberto, e é Júnior de Guaratinguetá, Júnior e Fernanda, beijão, Júnior. Agora, pelo Campeonato Paulista da Segundona, e domingo tem decisão para o Primeira Camisa, e vamos tirar uma dúvida, se o Primeira Camisa vencer, ele já está na Série A3, é isso? É verdade, se ganhar, ele sobe para a Série A3 e será adversário do Taubaté no ano que vem. As duas equipes, inclusive, se enfrentaram quando o Taubaté tinha caído para a Segunda Divisão, e voltou no mesmo ano, né? O Primeira Camisa, nunca aconteceu isso na história dele, nesses quatro anos que ele disputa o campeonato, chegar na fase final, e mais do que isso, chegar na fase final com chances do acesso, mas precisará vencer... Está com alguns desfalques também, né? Jogador suspenso, machucado, não tem o Ilho Baiano, Fábio Leite, Rodrigo Celeste, time vai bem desfalcadinho, mas, olha, aí é botar o coração, realmente, para conseguir o acesso. Tem que ganhar do Independente, domingo, às 10 horas da manhã, em Limeira. Boa sorte, a Primeira Camisa, a gente está aqui torcendo por vocês, viu? Próximo bloco, a gente vai falar de basquete do São José, tem muito mais aqui no nosso Jogo Aberto Regional, tem jacaré e basquete, bom, também? Ah, a gente volta em instantes, né?